Para os leoninos agora em 2015, é uma força reluzente que começa agora já na passagem do ano. Os leoninos estão com toda a força, com todo o vigor. Essa aurora do próprio astro solar que está aí regendo vocês. Vocês estarão com muito mais status, com esse brilho social. Isso só auxiliará você em todos os campos, principalmente no relacionamento, no campo do trabalho e no campo da família também. Aqueles que também têm algum problema em questões com a justiça, também estarão extremamente beneficiados. É o ano de 2015 para você poder desatar todos os nós judiciais. Ou seja, é um ano de mudanças, mas extremamente benéficas para o seu ser.